Eu dei uma alterada nas configurações de câmera e eu não tô conseguindo... Vou lembrar direito como que mexe. Ai. Não. G... Não. Meu vasinho de planta caiu. Que buce... Gente, eu simplesmente não tô crendo. Meu dia começou tão bem. O dia começou 2 horas da tarde. Ah, a vida não ia fazer o quê? Amo vocês, filhotas. Eu não sou o melhor pai de planta porque eu esqueço de dar água de 3 em 3 dias. Eu me esforço, tá bom? Eu comprei essas plantinhas pra decorar aqui pra ficar mais pais e tals. Só que aí eu esqueço de dar água. Adoro plantas. Eu só não cuido, mas eu adoro. Hoje é um dia típico na minha vida. Na verdade, não é. Eu tô em casa, assim, sozinho, morando sozinho. Deixa eu só fechar. Aí eu tava, tipo, com coisas pra fazer. Vídeo pra editar, roteiro pra fazer. Trabalho na faculdade pra, né, começar. Pensei, hum, vou fazer isso em casa? Não. Vou no café fazer tudo isso. Não tô vestido ainda. Eu vou colocar uma roupinha. Vou organizar minha mochila. E daí eu tô indo e eu vou filmar isso. Um dia pra mim. Na verdade, não pra mim, pros outros, né? Porque eu vou ter coisa pra discutir. E vou sozinho. Porque não é melhor do que minha própria companhia. Que de vez em quando eu odeio, mas não tem como me afastar de mim mesmo. Gente, ó. É aqui que a magia acontece. Mentira. O que acontece é que eu tenho preguiça de usar até uma vez. Eu vou testar. Eu vou testar. Peraí. Testar aqui com vocês. Tá, agora eu tô numa praia surfando. E agora eu tô numa rua de Nova York. Agora eu tô com um hairstyles. Gente, isso tá dando certo. E agora eu tô com a tela espírita. Opa, gente. Eu tô aqui, ó. Prontinho pra sair. Mas antes eu queria dar um recadinho que eu acho que vai interessar a muitos de vocês que me acompanham. De vez em quando eu recebo alguns comentários em redes sociais, nos vídeos mesmo, de vocês perguntando como que eu edito meus vídeos, se alguém me ajuda. De vez em quando alguém me ajuda, que é o Jack, o meu editor. Lindo, perfeito, maravilhoso. Os blogs que saem em cima da hora. Eu não me programo pra mandar pra ele. Então eu gravo num dia, num dia seguinte já tá no canal. É tudo eu que faço edição. Os cortes, o zoom, colocar o meme. Tudo sou eu. E minha edição foi aprimorada ao longo dos anos. Porque os primeiros vídeos tinham... De vez em quando eles eram tão horríveis que eu tive que arquivar todos eles. Eles não foram disponíveis pra vocês verem no canal. É vergonhoso. E eu acho que a minha relação com a edição teria sido bem mais fácil se eu tivesse conhecido a IBAC. Ou a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Atualmente a IBAC oferece mais de 100 cursos online. Que vão desde audiovisual, fotografia, games e muitos outros. Nível mais iniciante até os prós. Como por exemplo a magia que chega até a linha de vocês, do meu canal. Precisa de muitos conhecimentos. É fotografia, ângulo, edição, produção de áudio. E sem contar que além de todo o conhecimento que você vai carregar ao longo do seu curso, ele é profissionalizante. Digamos que eu decida abandonar o YouTube. Do amor de Deus, não tô dizendo que isso vai acontecer. Mas se por acaso eu decidi isso, se você acha que for melhor. Eu vou ter conhecimento pra participar de todas essas áreas. Como fotografia, audiovisual, produção de áudio. Tudo isso eu vou poder usar todo o conhecimento que eu aprendi ao longo do curso. Nessas áreas. Um dos exemplos da IBAC é o curso de edição de filmes. Que é um mercado que tá em expansão aqui no Brasil atualmente. Apenas no nosso país, no Brasil, é um mercado que movimenta mais de 20 bilhões de reais. Esse curso não se restringe somente a produções cinematográficas. Além de clipes, propagandas. A área de edição de filmes cobre muitos setores. Como produções cinematográficas, clipes, propagandas, campanhas publicitárias. E um dos diferenciais da IBAC é que diferente de outras escolas online. Em que você recebe apenas um bloco de atividades e tem que fazer isso sozinho em casa. A IBAC possui monitores que vão te assinar em todas as suas atividades. Dizer onde você errou, onde você pode melhorar. E além de um curso, a IBAC te prepara para o mercado de trabalho. Montar um portfólio. Se destacar na hora de se candidatar a uma vaga de emprego. Então, se você se interessou, tem link aqui na descrição. O meu cupom de desconto de Tavo 200. Que você consegue 200 reais de desconto em qualquer curso disponível no site da IBAC. Banho em pomada. Os planos eram ter uma... Gente, eu nem lembrava que tinha só dois... Ó, eu acho que eu vou colocar esse negócio aqui. Acho que dá uma vibe bem professor de história. Tô com uma calça que não é rasgada. Então, eu acho que dá uma... Uma imponência. Acho que... Acho que tá ok. Então, enfim. O áudio tá branco, porque acho que vai combinar de uma blusa branca e tal. Ou o áudio tá preto. Os dois combinam, só que acho que o preto dá uma imponência. Sabe um contraste a mais, porque ele é preto. E aí, ó... É isso. Ok, mesmo eu morrendo de vergonha, eu vou fazer isso. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Aliás, eu acho que eu vou fazer um ASMR disso. A, S, M, E... Eu tô aqui num café que eu gosto, que é, tipo... Pra tudo eu como psicóloga, inclusive. Eu tô fazendo um trabalho pra minha aula de marketing. Eu pago uma matéria que o nome é Marketing Estratégico. Tô fazendo aqui agora. Eu gosto muito de fazer no tablet, porque eu consigo, tipo, marcar as coisas. Ó, aí eu marco. Eu amo muito o conceito desse canal, que às vezes eu tô gravando um negócio, assim, tô numa cafeteria e... Outro lugar. Gente, já é outro dia, tô num museu pra ver. Admirando umas outras coisas aqui. E o Maio, admirando? Admirando. Tá bem... Tá bem conceitual, né? A gente, tipo... Nossa, tá muito conceitual. Pensando. A gente, mas também tá entendendo nada, a gente viu só pela tua estética mesmo, das fotos, mas, ó... Muita cultura, muito conhecimento. E comenta essa obra aqui. Gente... Tem uma cobertura. Tá chovendo. Acho que é ótimo. Opa, cheguei em casa, porque... Porque eu tenho uma publi pra gravar do Spotify. Acho chique falar isso. E eu tô... Gripado. Gripado. Eu tomei um DolFlex. E... E uma vitamina D, C... Ai, sei lá, gente. Aquela laranja. Antes de sair de casa, daí eu acho que vai, sei lá, me ajudar. Mas até agora eu tô sentindo meu nariz meio entupido. Pelo amor de Deus, não pode ser Covid, né? Porque, sei lá... Essa trend aí já passou, 2020. Eu tomei minha terceira dose. Ah, isso tá no vlog, eu acho. Chego, tipo, em casa, já que eu moro sozinho. Ainda não me acostumei com a ideia de morar sozinho, embora já faz quase um ano. Eu coloco alguma coisa na TV só pra ter alguém falando, porque parece que eu não tô sozinho. Isso é muito bom. Vou tirar o tênis. Gente, é muito legal. Eu coloco qualquer coisa assim na TV só pra deixar rolando algo que eu não precise prestar muita atenção. E deixo, deixo. Ó, deixo, deixo. Amo quando as minhas tatuagens aparecem, ó. Eleva muito a minha autoestima ver minhas tatuagens. Deixa uma vibe, tipo, muito gostoszão. Eu, não, ironicamente, adoro a luz que vem aqui no banheiro, sabe? Dá todo um negócio. É claro, mas é vintage. Eu adoro esse quadro. Toca coisas mais importantes do meu apartamento. Hoje o dia foi bem corrido. Bastante coisa rolou. Acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Ultimamente os vídeos do canal estão sendo bem exóticos. Eu só vou gravando, aí eu junto tudo e pá, um voto no canal. Eu tô meio gripadinho. E eu acho que eu vou fazer um skincare. Eu tô com algumas espinhas e cravos. Eu tenho preguiça de ir filmando, e falando, e fazendo. É isso, tá bom? Tchau.